Poemia Poemia Aqui me tem de regresso E suplicando te peço A minha nova inscrição Voltei pra rever os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Poemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Porque razão quer voltar Acontece que a mulher que flore o meu caminho De ternura, meiguice e carinho Sendo a vida do meu coração Compreendeu E abraçou me dizendo a sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueça o seu violão Vá rever os seus rios E os seus montes cascatas Vá sonhar em novas serenatas Que abraçar E abraçar seus amigos leais Vá embora Vá embora Pois me resto Consolo e alegria E saber que depois da boemia Pede-me que você Pede-me que você Gosta mais Amém